A gente muda de assunto agora pra falar, gente, atenção, vocês que frequentam a Lagoa, as Lagoas, aqui em Três Lagoas, principalmente a meninada, a criançada que tem o hábito de tomar banho nas Lagoas. Olha só, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente encontrou filhote de sucuri, gente, durante uma operação de limpeza realizada no entorno da Segunda Lagoa. A situação gera alerta para as pessoas que frequentam ali no local. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações. Esse alerta foi reforçado justamente após uma criança ser flagrada nadando na Lagoa Maior na última sexta-feira. Pra dar mais detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora aqui com o secretário da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, Mauro de Grande, que vai dar mais detalhes. Secretário, como aconteceu esse caso? Esse caso foi na sexta-feira, na tarde do dia 27, uma criança foi flagrada nadando na Segunda Lagoa, entrando na água pra nadar. E a gente sentindo a obrigação de reforçar esses cuidados, né? Dado que já tem as placas de advertência, proibido de nadar, proibido de pescar. Então, nós sentimos a obrigação de reforçar esse alerta. Porque fazendo a limpeza da lagoa, retirando lixos de diversas origens, reforçando os barrancos, as bordas da lagoa, arrumando ali nesse período que está mais seco. Nós vimos, como vocês verem na foto aí, as cobras, filhotes do sucuri, da cobra sucuri. Então, o alerta é porque onde há os filhotes, há os pais que estão lá. Então, isso é um perigo redobra, né? Então, a gente reforça e pede à população pra cuidar, cuidar dos seus filhos em volta, orientá-los a não entrar, né? Além de entrar, ter o perigo dos predadores, ainda tem o risco de contaminação, né? Por doença, que ali tem a lagoa de contenção e o pessoal vai nadar em todas essas áreas. E esses locais têm placa, têm sinalização que é proibido nadar e tal, mas as pessoas, mesmo assim, ainda vão lá e nadam? Sim, tem as placas de advertência, né? Nas lagoas de contenções, ou em torno das lagoas, como nos piscinões também da cidade, tem essas placas. Mesmo assim, o pessoal vai e nada. Já foram flagradas as crianças nadando embaixo da placa. A placa está a criança nadando embaixo. Então, a gente pede a atenção dos pais, avós, tios e tias aí, das crianças, sempre está orientando que não pode, é um risco eminente. Já aconteceu fatos desagradáveis lá, nas lagoas, e que a gente não quer que aconteça novamente. Algum tipo de advertência ou punição para quem é pego nadando nessas lagoas? É advertência, né? É proibido, mas é advertência. Não tem uma multa, assim, não tem. Mas a gente tem que advertir. O risco é muito grande. A advertência maior é uma vida, né? É a pessoa perder a vida ali por estar descumprindo uma orientação que é dada há vários tempos, né? E com placa, com avisos, a própria mídia falando toda hora sobre isso. Em relação aos animais, não foram capturados, né? Mas quando acontece, eles são remanejados para outro lugar? Sim, eles não foram, né? São filhotes, aproximadamente 70, 80 centímetros que foram encontrados. Foram quatro filhotes, né? Mas são muito rápidos. A hora que puxou, que veio junto com o lixo, com a sujeira, eles já caíram e já voltaram rapidamente para a água. O pessoal deu tempo de só tirar uma foto e voltaram muito rápido para a água. Então, não deu. O pessoal também não é preparado para fazer isso. Quem é preparado é a polícia ambiental, né? Então, não deu. A sua pergunta, quando acontece de pegar que eles estão lá parados, a gente chama a polícia ambiental. Com todo o preparo que eles têm, eles vêm, fazem a captura e levam para um outro local, com um habitat natural proveniente de onde eles saíram, para onde eles vão, que é o lugar que eles têm que ficar. Certo, secretário. Então, para finalizar, qual a orientação que fica aí para a população? Atenção, redobre a atenção. As crianças saem, está calor, as crianças saem, querem procurar uma água, mas as lagoas, lagoas de contenção, e as três lagoas, maior, a primeira, a segunda e a terceira lagoa, não é lugar de nadar. Então, só peço à população que oriente seus filhos e não deixe que eles vão entrar na lagoa. Certo, secretário. Obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes e orientação aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para alertar aí a população, principalmente as crianças aí que nadam ilegalmente, de forma incorreta, nesses locais de preservação ambiental. E aí, então, esses são os detalhes. Eu volto com vocês, os estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.